Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo que faz tempo que eu não gravo aqui pra vocês então hoje eu decidi gravar, que é respondendo perguntinhas de vocês e antes de irmos pra esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos já deixem o like de vocês pra ajudar na divulgação do canal e me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim Meus amores, eu acho que o meu óculos deve estar dando um pouquinho de reflexo aí pra vocês, tá? e me desculpem, né? mas eu deixei uma enquete no Instagram e deixei um post aqui no YouTube também pra vocês fazerem perguntinhas pra mim e teve bastante perguntinhas, principalmente lá no Instagram e eu vou responder elas agora mas eu vou começar pelas perguntinhas que foram feitas lá aqui no YouTube, tá bom? bom, eu vou começar pela perguntinha da Gabriele Chionpato ela perguntou com a sua renda do YouTube dá pra manter a casa? manda beijo um beijo então, com a minha renda do YouTube não dá pra manter as despesas todas as despesas aqui de casa, gente até porque o meu salário do YouTube é uma coisa meio imprevisível, né? eu não ganho o mesmo valor todo mês tem mês que eu tiro bem, tem mês que eu não tiro tão bem assim então, ainda não dá, sabe? mas mesmo quando eu tiro bem ainda não dá, assim, pra viver só disso, sabe? então, a minha renda do YouTube ela vem só pra somar, pra ajudar ajuda muito, né? mas ainda não dá pra gente viver só dessa renda, não a segunda perguntinha foi da Eloísa Alcântara e ela perguntou quanto vocês pagam de energia e água aí no AP? manda beijo um beijo, minha linda então, Eloísa vou começar pela água, tá? água aqui no apartamento a gente não paga porque a gente tem imposto artesiano aqui então a gente só paga a taxa de esgoto, né? a única coisa que a gente paga mas é uma taxa bem baixinha agora eu não me lembro de cabeça quanto referente à energia depende a gente paga aqui entre 130 a 150 reais de energia por mês mas isso porque a gente usa o ar-condicionado né? dependendo das situações eu acabo usando também a secadora da máquina mas a secadora da máquina é mais de vez em quando assim, sabe? mas o ar-condicionado é mais direto então a gente paga de 130 a 150 de energia a Bruna Brito perguntou Bri, me fala sobre a Melzinha se você ganhou ou se você comprou o lugar onde comprou ou de quem ganhou o valor, como escolheu ela estou doida por uma shih tzu beijo então, Bruna a história da Melzinha foi a seguinte quando eu casei com o Danilo eu não morava aqui em Maringá eu morava em Campo Morão então eu saí de Campo Morão eu casei e vim morar pra cá a gente não tem muita família aqui agora a gente tem o meu irmão e o irmão do Danilo, né? mas eu era muito sozinha aqui, sabe? e na época o Danilo também não trabalhava em casa, né? ele saía pra trabalhar na empresa e eu ficava sozinha o dia inteiro gente, era desesperador porque tinha dia que eu não via ninguém tinha dia que eu não conversava com ninguém e tal e estava me fazendo muito mal então eu e o Danilo decidimos arrumar um cachorro pra me fazer companhia, né? e esse foi meu intuito arrumar uma companhia pra mim uma parceirinha e aí nós decidimos arrumar um cachorro e aí a gente até a nossa primeira intenção foi adotar mas quando a gente foi nas feirinhas olhar os cachorros pra adoção eles eram machos e eles eram cachorros maiores, assim, sabe? as fêmeas, elas eram maiores e eu não queria cachorro macho eu queria uma cachorrinha fêmea pra mim não tem problema ser de raça ou ser vira-lata quem me conhece sabe que lá na minha mãe tem as cachorras, né? a Meg e a Lucy pra mim eu nunca fiz distinção de cachorro sendo de raça ou não gente, eu sou apaixonada por cachorro vocês não estão entendendo mas eu não queria um cachorro grande e eu não queria um cachorro macho porque como aqui é um apartamento eu fiquei com medo, assim, de pegar um cachorro macho e ele acabar fazendo xixi nos móveis e tal, sabe? eu nunca tive... eu tive cachorro macho mas eu tinha 5 anos de idade a partir daí todos os cachorros que a gente arrumou lá na casa dos meus pais foram fêmeas, né? e... eu sei lidar com cachorros fêmeas e eu queria uma fêmea e aí a gente descartou a ideia de adotar porque... só tinha cachorro... as fêmeas, elas eram todas grandes e os cachorros que eles eram pequenos eles eram machos e eu não queria cachorro macho, assim, sabe? e... enfim se é uma escolha minha tudo bem e aí foi aonde a gente decidiu comprar um cachorro então, quando a gente decidiu comprar um cachorro eu queria um cachorro que ele não crescesse muito porque vai ficar dentro do apartamento então não podia ser um cachorro grande e um cachorro que não soltasse pelo, né? e a gente decidiu comprar a Mel, né? eu comprei a Mel com uma mulher que morava aqui perto de casa, até, inclusive eu tava conversando com ela pela internet e aí ela falou assim ai, vem aqui pra você conhecer a cachorrinha e tal e aí eu e o Danilo foi a gente só foi lá pra conhecer ela mesmo ai, gente, mas quando eu cheguei lá que eu vi aquela bolinha de pelo desse tamanzinho, assim ai aí eu trouxe ela e eu acho legal, sabe? porque eu não olho a Mel assim, como se ela fosse um produto que eu tivesse comprado sabe? eu olho a Mel assim ela é minha melhor amiga eu amo ela como eu amo a Meg e a Lucy, sabe? e... que são as cachorras lá da minha mãe eu não tenho distinção de amor e tal eu nunca tive a intenção de fazer dinheiro com a Mel, sabe? colocar ela pra cruzar e tal quando a Mel fez 5 meses e pouquinho a gente já mandou castrar antes do primeiro cio e é isso, gente essa é a história da Mel sei que às vezes algumas pessoas vão criticar, né? e talvez outras vão entender mas, enfim essa é a historinha aí da Mel foi por isso que a gente arrumou ela só tinha ela lá quando eu fui escolher ela, né? só tinha ela lá e tipo assim foi amor à primeira vista a hora que eu vi ela assim eu já não queria devolver ela pra mulher, sabe? mas é isso e aqui falando isso ela tá aqui, gente ó essa coisinha de Jesus né, meu amor? ela tá aqui, gente toda pomposa comendo o brinquedo dela né, filha? então vamos pra próxima pergunta, né? a Vilma Ribeiro perguntou Oi Dri, tudo bem? tudo bem, minha linda e você? quando o seu novo AP for entregue você vai reformar e decorar como esse que você mora? beijão beijão, minha linda sim, pretendo reformar e decorar assim, igual a gente fez aqui talvez a gente não vai fazer assim, uma reforma tão brusca igual a gente fez aqui porque o acabamento do outro apartamento é melhor, né? mas a gente vai ver quando a gente pegar as chaves né, certinho e até lá ainda tem muita coisa mas a princípio sim a gente vai reformar a gente vai ver o que a gente vai querer mudar e tal e decorar com certeza né, gente? com certeza a Débora Ferreira perguntou parece que vocês nunca brigam um beijo Débora só parece mesmo, tá? porque eu e o Danilo a gente tem problema igual a todo casal a gente briga igual a todo casal e a única diferença assim, é que a gente tenta manter o respeito sempre, né gente? a gente nunca pode deixar o respeito acabar mas a gente tem problemas e brigas igual a todos os casais a Geisiel Souza perguntou você tem algum parente que já se intrometeu muito na vida de vocês? um beijo Geisiel hum... não, não temos porque eu e o Danilo a gente nunca deu liberdade pra ninguém ficar dando pitaco no nosso relacionamento sabe? então não, a gente não tem não inclusive assim quando a gente tem problema e tal assim a gente não fica levando pra família a gente tenta resolver eu e ele e é isso a gente às vezes briga tá passando por alguma coisa chata uma situação chata e a família nem fica sabendo o que eu acho que é o certo sabe? o casal tem que resolver entre si não tem que ficar levando pra fora Cristiano Soares perguntou o que a sua família acha de ser uma youtuber? um beijo Cristiano então no início eu acho que ninguém levava muito a sério sabe? porque é uma coisa diferente então eu acho que ninguém levava muito a sério o Danilo sempre me apoiou desde o início e pra falar assim uma coisa pra vocês os meus dois primeiros inscritos no canal foi o Danilo né e foi o meu irmão mais novo porque eu tinha montado o canal e aí eu falei pro Danilo se inscrever né ele como meu noivo se inscreveu e eu obriguei o meu irmão mais novo a se inscrever no meu canal mas hoje eu tenho total apoio da minha família né depois eu acho que depois que eles começaram a ver que realmente dá pra trabalhar com isso que dá pra fazer uma renda com isso enfim então hoje eu tenho total apoio da minha família e inclusive da minha mãe gente a minha mãe e o Danilo assim são as pessoas que mais me apoiam a minha mãe eu acho até bonitinho que ela fala pra mim assim que quando eu posto vídeo novo a primeira vez ela assiste e depois ela deixa lá o vídeo rodando lá em casa várias e várias e várias vezes eu acho bonitinho isso um beijo mãe te amo então eu tenho sim eu tenho o apoio da minha família graças a Deus bom meus amores agora eu vou responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram né que tem bastante também tinha mais lá no Instagram do que aqui no canal então bora lá a Tadboa perguntou para o novo AP você vai comprar tudo novo exemplo geladeira cama mesa sofá um beijo então não pretendo pretendo o que eu puder levar daqui pra lá eu vou levar gente lógico que os móveis planejados a gente vai deixar o resto eu vou levar tudo vou levar geladeira micro-ondas forno máquina de lavar vou levar minha mesa a princípio eu não pretendo deixar nada pretendo levar tudo né mas tem muita coisa pra acontecer até lá ainda vamos ver como é que vai ser mas a princípio pretendo levar tudo a Mayara Underline 22 perguntou como fazem com as divisões das contas de casa um beijo então eu já falei sobre isso algumas vezes lá no Instagram mas como tem muitos seguidores novos aqui né inscritos novos muita gente não sabe as divisões aqui de conta em casa não existe porque aqui em casa eu e o Danilo não é assim tipo essa é minha conta essa é sua conta pra nós tudo é dos dois então aqui a gente eu tenho meu salário ele tem o salário dele a gente junta os dois salários e vai pagando o que precisa ser pago entendeu se sobrar guarda enfim é aí que vai é por aí que vai é tudo dos dois as contas são dos dois assim como os ganhos também são dos dois sabe então a gente não tem essa divisão de contas né a gente junta os nossos salários e paga as contas e se o que sobrar a gente guarda então é assim que funciona aqui em casa a Adriana Oliveira 1303 perguntou Oi Dri tudo bem? tudo bem e você? seu AP é muito linda você mesmo pretende fazer a decoração do novo AP? um beijo minha linda então obrigada né obrigada fico muito feliz saber que vocês gostam aqui da decoração do AP e sim eu pretendo fazer a decoração do novo AP inclusive né eu acho que eu comentei aqui no vídeo anterior eu estou fazendo os cursos de AutoCAD SketchUp e assim que eu terminar os cursos gente eu vou começar a ficar fuçando em casa tentando montar eu mesma montar o projeto do AP né vamos ver se vai dar certo mas daí eu sempre vou atualizando vocês né eu tô assim com uma expectativa muito grande mas sim eu mesma pretendo fazer a decoração do novo AP a Thais Ortegas perguntou quando você for pro AP maior você vai alugar esse? um beijo minha linda então a nossa pretensão é alugar quando a gente for pro apartamento novo a gente colocar esse aqui pra alugar e aí esse apartamento que a gente mora atualmente ele ainda tá financiado né então a nossa pretensão é fazer com que esse apartamento ele se pague sabe a gente colocar ele pra alugar e com o dinheiro que a gente ganha do aluguel a gente pagar a parcela mas ainda tem muita coisa pra acontecer lá na frente né o apartamento novo vai ficar só em 2022 às vezes numa dessa também aparece algum comprador que queira comprar o nosso AP e a gente vai vender não sei né mas a nossa ideia inicial é alugar sim a carol underline regiane perguntou quantos quilos a mel pesa ela é muito fofa também tem uma shih tzu beijo então carol a mel ela não pesa nem 5 quilos gente acho que ela tá com 4 e 700 e alguma coisa pelo menos a última vez que eu levei ela no veterinário que há uma semana e meia atrás por aí ela tava com 4 quilos e 700 a mel é bem pequenininha ela é puro pelo gente vocês não estão entendendo um beijo obrigada pela sua pergunta e não a gente não morava junto eu morava em Campo Morão o Danilo morava aqui em Maringá então a gente só se via no final de semana meio de semana a gente não se via então a gente só veio a morar junto depois que casou mesmo porque eu mudei de Campo Morão e vim pra Maringá a Laís Máximo perguntou os decorados são só de uma imobiliária ou construtora específica um beijo obrigada pela sua pergunta eles são de uma imobiliária só né porque é uma imobiliária que pega vários apartamentos de construtoras diferentes pra vender mas eles não são da mesma construtora todos esses apartamentos que eu vou mostrar pra vocês fazendo o tour né são de construtoras diferentes tá a Edivania Underline Leite perguntou tem quantas tatuagens pretende fazer mais eu amo um beijo eu tenho três tatuagens eu tenho essa tatuagem aqui do braço tenho um cachorrinho aqui no pulso e tenho uma frase na costela então eu tenho três tatuagens e no momento não tem nenhuma assim que eu queira fazer pode ser que mais pra frente me dê vontade de fazer alguma outra mas no momento não tô com vontade de fazer nenhuma não gente a Nutri Josicléia Duarte perguntou Oi Dri qual o seu maior sonho de vida um beijo muito obrigada pela sua pergunta também então eu sempre tive dois grandes sonhos eu consegui realizar o segundo né o primeiro meu maior sonho é ser mamãe então quero muito ser mamãe esse é meu maior sonho de vida e o segundo era me casar né então esse segundo eu já realizei né e agora falta realizar esse primeiro que é o meu grande sonho da vida assim e aí claro eu tenho outros sonhos na minha vida também gente tenho sonhos de viajar de conhecer vários lugares tenho sonho agora de me formar na faculdade de arquitetura e começar a exercer a profissão eu tenho vários e vários sonhos também várias metas vários objetivos né mas assim os meus maiores sonhos assim da vida é ser mamãe e me casar a mv underline larissa perguntou sou nova por aqui tenho curiosidade em saber se demorou para você monetizar o seu canal um beijo muito obrigada pela sua pergunta e então eu comecei a gravar vídeos para o canal no final de 2018 e em janeiro em janeiro eu já tinha batido a meta de visualizações assim sabe então eu já tinha mandado só que eu não tinha feito mil inscritos ainda eu acho que faltava tipo uns 15 20 inscritos uma coisa assim eu lembro que faltava muito pouco e aí em janeiro antes de me casar eu mandei o meu canal para análise né de monetização e tal e aí na lua de mel tinha sido monetizado já tinha liberado foi bem engraçado assim sabe mas respondendo sua pergunta se eu não me engano demorou 3 meses para eu conseguir monetizar o meu canal a Cristiana underline Rodrigues perguntou tu pretende terminar a faculdade antes de ter filho adoro vocês gente um monte de gente me perguntou se eu pretendia ter filhos quando eu pretendia ter filhos e tal essa pergunta foi recorde de vocês mas eu achei interessante a da Cristiana sabe porque ela perguntou se eu pretendo esperar a faculdade né para ter filhos e tal ou se eu pretendo ter antes de terminar então um beijo Cristiana muito obrigada pela sua pergunta então gente como vocês sabem eu tenho 25 anos e esse ano eu faço 26 eu estou no segundo ano da minha faculdade e eu e o Danilo a gente pretende ter dois filhos então a minha meta é ter um filho antes dos 30 e o outro depois dos 30 essa é a minha meta se vai acontecer assim eu já não sei então eu acredito que eu vá ter filho ainda na faculdade não sei se vou engravidar no último ano da faculdade no penúltimo ano da faculdade não sei como vai ser eu acho que isso vai depender muito da hora que eu e o Danilo se sentir preparado para isso sabe a hora que a gente pegar e falar não agora a gente quer ter filho e tal a gente começar a se preparar a se planejar ou muitas vezes Deus acaba mandando aí então eu acho que a gente vai decidir ter filho a hora que a gente se sentir no coração que é a hora certa e a hora que Deus abençoar mas respondendo essa pergunta da Cristiana se eu pretendo terminar a faculdade antes de ter filhos eu acredito que não até porque essa é a minha segunda faculdade eu já sou formada numa faculdade então eu acredito que lá para o final da faculdade não sei pode ser que venha baby por aí gente e aí para finalizar as perguntinhas a Thayas Storm perguntou quais nomes de babies vocês já tem planejado um beijo minha linda então gente eu e o Danilo a gente conversa sobre isso e o nome de menina a gente tem sabe nome de menina agora nome de menina eu gosto de um e ele não gosta então eu vou falar só o da menina a gente gosta muito de Eloisa eu acho muito fofo esse nome muito lindo um nome forte e gente eu e o Dan a gente gosta muito de apelido então eu acho apelido uma forma muito carinhosa de você chamar a pessoa mostra aquela intimidade aquele carinho e tal então igual o nome dele eu chamo ele de Dan ele me chama de Dri e a gente pretende se a gente é uma menina colocar o nome de Eloisa e gente coisa mais fofa chamar de Elo oi então de menininha a gente já tem o nome assim meio pré-definido mas de menino ainda não gente mas tem tempo ainda até o dia que eu ficar grávida enfim e só eu vou contar uma observação assim pra vocês né o Danilo ele fala que o nosso primeiro filho vai ser uma menina ele tem certeza disso e não só ele gente a minha mãe também a minha mãe tem certeza que quando eu ficar grávida vai ver uma menininha sabe eu acho até bonitinho porque as vezes ela sai né aí ela vai numa loja de bebê porque ela vai num chá de bebê enfim em algum lugar né ainda mais esse ano que parece todo mundo decidiu engravidar e aí ela pega e fala assim pra mim ai eu fui numa loja comecei a ver os vestidinhos ai que vontade de comprar as coisas pra minha netinha esses dias gente tava até conversando com ela no telefone ela tinha ido numa loja de bebê pra comprar um presente de chá de bebê e aí ela falou assim ai Dri quase que eu já comecei a comprar os vestidinhos pra começar a guardar pra quando você ficar grávida eu falei ai meu Deus do céu minha mãe tem convicção de que vai ser uma menininha meu primeiro filho e aí gente ela nem fala assim ai quando a Dri ele tiver um filho ela fala assim ai quando a Dri estiver esperando a minha netinha minha netinha minha netinha eu acho engraçado assim sabe e o Danilo também ele fala assim ai quando a gente tiver a Elô todo mundo acha que vai ser uma menina meu primeiro filho sabe daí eu falo assim e vocês ficam aí achando né que vai ser menina e vem Deus surpreende todo mundo e manda um menininho né mas assim gente é claro que quando eu ficar grávida se vir uma menina o menino vai ser amado pela família inteira né mas então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo acho que me empolguei falei até demais aqui né mas tava com saudade assim de sentar aqui papiar com vocês responder perguntinhas e tal acho que essa é a melhor maneira de vocês me conhecerem mais estarem mais perto de mim né mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um big beijo e até o próximo vídeo tchau